Olá, amigos, aqui é o Diário do Atirador, com mais um vídeo pra vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro. Eu acabei de postar um vídeo falando sobre a semana mais tenebrosa de todas. E eu terminei dizendo que a semana ainda não tinha acabado. Provavelmente viria mais pela frente e... Tá aí, a Rússia acabou de invadir a Ucrânia. Roda a vinheta aí. Não tenho nenhuma pretensão em entrar em geopolítica aqui. Aliás, eu acho que quase ninguém no Brasil tem conhecimento suficiente pra falar sobre essa questão entre a Rússia e a Ucrânia. Mas essa questão dessa guerra específica nos traz uma lição muito importante. Pra quem não sabe, durante a época da Guerra Fria, a Ucrânia foi um dos maiores depósitos de mísseis da União Soviética, mísseis nucleares. E quando caiu a cortina de fumaça, a Ucrânia se tornou independente e houve um acordo entre Ucrânia e Rússia para que a Ucrânia entregasse as ogivas nucleares pra Rússia em troca de uma promessa de que a Rússia jamais invadiria o território ucraniano. Isso foi um acordo, foi assinado, foi tratado e a Ucrânia entregou as armas. E apesar da gente estar falando aqui entre países, governos, etc, isso é um belo exemplo do que geralmente acontece com quem opta pelo desarmamento. Não existe governante nesse mundo que está preocupado com o bem-estar de quem quer que seja. Uma das maiores ingenuidades do ser humano é acreditar nessa falácia de governos, de políticos, o que quer que seja. A gente está falando de vidas humanas que vão se perder de forma trágica. Pessoas pacíficas que estavam vivendo suas vidas, fazendo suas trocas voluntárias, comprando, vendendo, vivendo uma vida tranquila, criando seus filhos. e, de repente, um político do outro lado da fronteira resolve que quer aquele território pra ele. E não interessa se ali tem crianças, se tem pessoas, não interessa. Eles vão mandar a força militar deles que vai responder àquela ordem e vai lá, vai matar, vai bombardear, vai acabar com aquela sociedade sem nenhum peso na consciência. Afinal, estamos todos cumprindo ordens. E não é diferente do que geralmente acontece com o povo que resolve entregar as suas armas pro governo. Mais cedo ou mais tarde, aquele mesmo governo vai se voltar contra o povo. E é justamente pelo custo da violência não ser relevante naquele momento que o governo vai lá e massacra a população. Quando a população tem armas, assim como quando governos possuem bombas nucleares, etc., o custo da violência fica mais caro. Se a Ucrânia tivesse mantido as ogivas, muito provavelmente nenhum país ousaria invadir o território. Assim como um povo que mantém as suas armas nas mãos dos seus cidadãos dificilmente vai assistir em intervenções drásticas e pesadas contra as suas liberdades. Dificilmente um povo desses vai ser obrigado a pagar impostos abusivos. Dificilmente um povo desses vai ver a sua liberdade sendo violada. Porque o custo da violência passa a ser desproporcional. Se há a possibilidade de uma reação forte, a violência fica cara demais. A guerra é uma das coisas mais caras e mais terríveis que pode haver na humanidade. E não existe nenhum armamentista nesse mundo que defende a violência armada. Armas significam paz. Já dizia o velho ditado, se vispassem para belo. Aquele que quer paz deve se preparar para a guerra, pois essa é a forma mais barata de manter a paz. Está sempre bem armado e bem preparado para proteger os seus. Então esse foi o meu breve comentário por hoje. Meus sentimentos a todo o povo ucraniano, todas as crianças, todas as mulheres, todos os trabalhadores que terão suas vidas interrompidas pela ambição de mais um político. Foi o Tiago Almeida e até o nosso próximo vídeo. Valeu!